E aí, você está assistindo uma pré-live, gente, ainda não começou ao vivo, isso é que são os bastidores. Estamos ao vivo já? Ao vivo. Aê! Começamos nossa vitrine online. Dia, 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 18 de fevereiro, agora eu tenho um calendário aqui para me contar qual é a data. 18 de fevereiro, gente, da onde eu tirei fevereiro? Pois é. Eu estou falando fevereiro e ninguém me corrige. Ninguém quer te corrigir, o pessoal tem medo. Você não, só está no Instagram. Olha a cara dela para mim, gente. É uma brincadeira, amor. Sem graça, muito sem graça. Tá bom. Então, gente, oi, pessoal do YouTube. Boa tarde para vocês. Vocês já chegaram aqui com DR no sistema, hein? Sejam bem-vindas. Hoje é dia de vitrine online e agora é a hora de aula para vocês. Vamos fazer duas peças muito fofas. Para quem não me conhece, eu sou a Dai do Ateliê Coração de Pano. Aqui junto comigo o Alain. Enquanto você vai dar uma hora? Me provocando, ele trabalha junto comigo. Então, ele está aqui juntinho. A Carla e o Mola também. A Carla está aí nos comentários junto com vocês e o Mola está aqui na gravação. Tá bom? Quero saber quem já chegou aqui. Deixa eu ativar meus comentários. Mários. Quem está botando trilha sonora na live? Ah, eu estou ligando, né? O Instagram. O Instagram está botando trilha sonora? Ah, olha que máximo agora. Deixa eu acessar aqui para me acompanhar os comentários de vocês. Deixa eu ver quem já está aqui. Muito bem. Vamos, meu filho. Cris Fioriti já está rindo. Oi, Ellen Brascunha. A Lu. Mas quem está aqui? A Diene Xavier. Muito bem. Então, vamos lá. Vocês gostam de fazer fofuras? Hoje é um dia especial. Hoje eu vou fazer aula com vocês de duas peças. Vamos fazer uma coelha linda e vamos fazer um leãozinho lindo. Duas peças fofas de bebê para você trabalhar e fazer aí na sua casa para dar de presente ou para ganhar um dinhinho extra. Carla, você achou aquele negocinho que você foi buscar? Não tenho mais. Não tem mais? Então, tá bom. Eu pedi para a Carla ver o negócio, mas não tem mais pelo jeito. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Nossa coelhinha e o nosso leãozinho. Para isso, nós vamos usar tecidos lindos, que são Microsoft, no caso aqui. Mas a nossa vitrine de hoje falou sobre vários tipos de tecidos diferentes que eu posso usar para fazer peças artesanais. Então, você pode substituir o tecido que eu vou usar aqui por melton, por alpaca, por vários outros materiais. Você pode misturar materiais, texturas diferentes, e aí você vai encontrando também resultados diferentes. Então, vou pedir para o Mola focar lá nos meus bichinhos lindos. São esses bichinhos que nós faremos. Olha que coisa mais linda que eles estão. São oito bichinhos lindos que estão ali para vocês, que vocês estão vendo. E tem promoção para vocês. Primeiro, eu fiz uma promoção especial comprando o combo de projetos. Com esses oito projetos, cada projetinho vai sair por apenas R$10,00. Somente R$10,00. Quer garantir essa promoção e aproveitar? Comenta eu quero aí. Que eu vou te mandar um link especial para você comprar já diretamente com esse valor. Está lá no site já. Mas, para você poder localizar e não perder essa oportunidade, comenta eu quero aí. Que aí eu vou mandar para vocês já já o link para vocês aproveitarem essas fofuras. De R$240,00 por R$79,90. Então, de R$240,00 por R$79,00. Mola, você consegue focar neles? Porque está focando a máquina. É que eu já tinha botado para você. Votei a empresa aqui agora. Voltou? Uhum. Isso. Foca bem neles lá. Eu quero que você dê um zoom maior neles para todo mundo ver eles bem de pertinho. Não vai escapar do lado. Um pouquinho mais. Gilmara está entrando aí. Oi, Gilmara. Como é que você está? Pessoal, eu estou botando aqui. Eu quero. Quem botou? Eu quero. A gente já vai mandar um link logo para vocês não ficarem tentando procurar. Para vocês não ficarem perdendo aí. E parcelem três vezes sem juros. O site parcele em três vezes sem juros. Está bom? Então, você pode ir lá comprar de R$240,00 por R$79,90. Você vai fazer todos esses bichinhos. São os moldes para vocês fazerem os bichinhos, tá? Além de tudo isso, tem frete grátis, né? Sim. Ah, acima de R$250,00 você vai não pagar o frete. Eu gosto quando você fala que quem paga o frete sou eu. É, gente. Acima de R$250,00, quem vai pagar o seu frete sou eu. Então, molezinha para vocês. Comprou R$250,00 entre materiais, kits, projetos, o que vocês quiserem, outras ferramentas, o que vocês quiserem, tá? Vocês vão economizar o frete de vocês e ainda vou dar de presente. Pode voltar para mim agora. Vou dar de presente para vocês essa fofura aqui, ó. Ó o que eu preparei. Um kit algodão doce para vocês. Ou um kit marshmallow para vocês. São quatro cortes de tecidos nessas cores lindas que vocês vão usar muito. Isso aqui é presente para vocês, tá? Compras acima de R$250,00. Frete grátis mais esse presente lindo aqui, tá bom? Pode falar, Alain. Frete grátis mais kit especial, tá bom demais. Mas ainda pode comprar um combo de projetos de R$230,00 por R$79,90. E ainda pode comprar todos os combos de tecido, não é isso? E ter um descontinho, gente, tá bom demais. Muito bem. Então, falei dos projetos. Falei que você tem desconto de R$240,00 por R$79,00. Certo? Frete grátis e presente. Agora, se você quer ter todos os combos de tecidos que eu fiz para vocês, tem cada kit de tecido mais lindo do que o outro com texturas diferentes. Entre Microsoft, Melton, Plush, Floquinho, tá? São esses tecidos que a gente vai trabalhar. O Plush, a gente tem Plush com estampinha. Tem várias opções. Tá lá no site para vocês os kits individuais. Porém, Dai, quero ter todos os tecidos para fazer qualquer coisa. Quando eu tiver ali a oportunidade, eu quero ter esse material. Porque é muito ruim você querer fazer alguma coisa e não ter o material da cor que você quer. Então, eu fiz oito composições. Estão disponíveis para vocês lá no nosso site. Com um super desconto. Mais de R$200,00 de desconto que eu dei nesse kit, gente. Presta atenção. Mais de R$200,00 de desconto eu dei para você comprar todos os kits e ter todas as cores aí na sua casa. Presta atenção que você não vai pagar o frete. Presta atenção que tem R$200,00 de desconto. Presta atenção que você vai ter todos os materiais para vocês. Para vocês poderem aí fazer o que vocês quiserem. Na hora que vocês quiserem. Porque você está filmando minha mão. Mola, ele está assim, está abusado. Começou a filmar minha mão aqui, não entendi nada. Muito bem. Além disso, o que tem mais lá para vocês? Gabarito. Agora sim eu quero que você filme a minha mão aqui. Gente, estamos no YouTube e no Instagram. Está bom, Ângela? Gabarito. O que é o gabarito? Gabarito é o molde no acetato mais rápido de riscar, mais fácil, mais leve, né? E não ocupa espaço e também não amassa, não rasga. Você não vai perder o seu molde. Então tem lá para vocês o gabarito dos oito bichinhos. São dois gabaritos diferentes. Daí, tem vídeo ensinando, vídeo aula ensinando. A segunda coleção de bichinho, tem vídeo da Carol. No YouTube, todas elas. Está no YouTube. A Carol fez todos os bichinhos? Todos. A Carol fez todos os bichinhos. Fez panda, fez girafa, fez ovelha e fez urso. Todos os bichinhos lá. É só entrar no canal do YouTube, a telecoração de pano, vai lá na pasta ao vivo. Desce que vai dar essa aula lá. Ela fez no carnaval, gente. Foi durante o carnaval, está tudo gravadinho para vocês lá no YouTube. Está bom? Tudo explicadinho? Podemos começar a nossa aula ali, linda? Antes da aula, eu quero que você faça um convite especial para sábado, que vai ser um dia especial para a gente aqui. Sim, senhor. O que você vai fazer sábado? Esquenta um mosquitinho no meu olho. Sábado, gente, a gente vai fazer a nossa primeira live dentro do Clube Bonecar. Agora a gente vai para uma outra etapa. Começar as nossas lives dentro do Clube Bonecar. E a live dessa semana, essa primeira live, a gente vai começar falando sobre mercado de bebê. Então, eu quero falar um pouquinho de como está o mercado de bebê para vocês. Quero falar um pouquinho de oportunidades que a gente tem, dicas de produção. Quero falar um pouquinho sobre precificação, né? Você que tem medo de precificar, medo do que fazer, do que investir, se tem retorno ou se não tem retorno. Está procurando algo mais seguro para você poder investir, para poder ter uma renda extra. Essa é a ideia do nosso bate-papo. Quer participar? É de graça, é para todo mundo. Basta você se inscrever no clubebonecar.com.br. Você que ainda não faz parte, vai lá, faz a sua inscrição no módulo gratuito, tá bom? E nós vamos avisar o horário certinho para vocês que a nossa live vai começar lá dentro, tá bom? Então fica o meu convite para vocês. Agora, vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula. E aqui, vamos lá. O que a gente vai precisar para a nossa aula? Vamos começar com o coelho. Então eu já trouxe aqui, ó, é moleza fazer, gente. Alguns passos adiantados para mostrar para vocês como é fácil. Material que eu vou usar é a Microsoft. Peguei meu tecido, dobrei direito com direito, aqui, pego meu molde ou meu gabarito, encaixo, risco, costuro e depois eu corto em volta. Ó, aqui eu usei a tesoura de escalope. Cortei em volta. Depois que eu cortei, eu vou desvirar essa peça. Aí vamos usar aqui o vira-boneca. Primeira dica importante para quando a gente faz produção. Reparem que o nosso corpo é junto com a perninha. Aqui eu já ganho bastante em agilidade, porque eu não tenho que embutir perna nem costurar a perna depois. Então aqui a gente já ganha bastante em agilidade para produzir. Agora eu vou desvirar isso aqui, tá? Vocês podem agora fazer perguntas que eu vou respondendo também durante a nossa transmissão, tá meninas? Eu tenho uma pergunta. Por que que tem 76 pessoas ainda assistindo agora no começo aqui do vídeo do YouTube e só 31 likes? Você sabe responder, né? Bora começar a dar like, gente. É importante, precisa dar like, precisa compartilhar. Bora compartilhar essa aula para outras pessoas poderem acessar. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Se a gente, Carla, tá craque no negocinho aí? Deu certo? Tá recebendo. Mas isso é para o YouTube e não vai, né? Só no Instagram. Só no Instagram, né? Tem que avisar isso aí. É o Leão Léo? Sim, é o Leãozinho. Gente, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vamos ver se vai dar certo, hein? Nós temos aqui no Instagram 93 pessoas. Se vocês compartilharem e esse número for aumentando, eu vou enviar para vocês... Você não combinou nada comigo ainda. Não, não combinei. Eu vou... Para vocês. Não, você já está dando muita coisa. A frete e grátis. Mas aí elas têm que comentar. Mas presta atenção que vai ser assim, ó. Se a gente bater, eu vou falar uma senha para vocês no final da live. Tem gente que nem botem, deu like e vai ganhar moldezinho, não? Ela não quer que eu dê moldezinho para vocês. Vocês topam, gente? Mas aí vocês têm que me ajudar a convencer o Alain, ó. Não chama amiga, não dá like, não compartilha e vai ganhar moldezinho. Aí eu vou criar uma senha no final, tá? Vou falar qual é a senha. Vocês têm que digitar a senha. Se digitar a senha, vai receber no direct o molde que eu vou mandar. Tá bom? No final. Vou falar no final. Eu vou falar o molde que eu vou mandar no final de presente para vocês. Topa? Então vamos lá, gente. Vamos botar uma meta aqui? Pelo menos tem que ter 200 pessoas aqui no YouTube. Chama as amigas. Mas não vale muito. É 88, tem que ter 200. Alain, por favor, não confunde a minha vida. Não é no YouTube, meu amor. É no Instagram. É no Instagram, gente. É no Instagram. É no Instagram. É no Instagram. No Instagram, isso. Se a gente bater aqui 200 pessoas no Instagram, eu vou falar uma senha para vocês. E aí você vai digitar essa senha. E aí você vai receber um molde de presente no seu direct. Concordam? Se vocês concordam, então agora, enquanto eu trabalho aqui, vocês trabalham daí. Combinado? Você já alinhou? Que molde é esse? Eu já sei qual é o molde que eu vou mandar de presente para elas. Mas a pessoa que vai enviar, ela já sabe? Ela vai saber. Eu vou falar sem e qual é o molde. Tá. Então fica no final agora. Fica esquita. Escuta. Muito bem. Muito bem, gente. Já fiz vários leõezinhos desse de encomenda. Boa tarde. Eu concordo. Então, gente, bora trabalhar. Bora subir coração. Pega esse aviãozinho aí e manda para todo mundo. O molde é surpresa. No final da live, eu falo a senha e qual molde vocês vão receber. Ninguém sabe, gente. Eu que inventei isso agora. Como nos velhos tempos. Isso aí. Como lá no Facebook. Bora trabalhar. Muito bem. Fiz o corpinho. Vamos fazer a orelha. Ó. Fiz a orelhinha aqui também. Já. Fiz o coraçãozinho que vai na barriga. Tudo do mesmo jeito, tá? E aí nós vamos desvirar agora. Orelha e coraçãozinho. Combinado. Eu concordo. Uau. Então, bora, gente. Vamos compartilhar que só tem um jeito da galera receber e saber que a gente está em live. Se você mandar para ela esse aviãozinho e marcar. Dica. Pega esse aviãozinho e manda lá no grupo do WhatsApp. Aquele grupo da mulherada lá que está lá só triste. Não. Manda falar. Olha, tem uma live legal agora acontecendo. Vamos virar aqui agora, ó. A gente está fazendo junto aqui, ó. Vou compartilhar. Marca essa vida, gente. Quando falta aí, por 200. Só tem uma coisa, né? Vem aqui, Carla, que eu vou te falar qual é o arquivo. Todo mundo que está escrevendo Eu Quero, todo mundo que está escrevendo Eu Quero, está recebendo o link de Anacal aí. Do combo de projetos de 200 e 200 por 79, 90. Ó, corpinho, orelhas, coraçãozinho que vai na barriga até aqui, tudo igual. Tranquilo? Forma de fazer é a mesma. Estou dando um secreto aqui, gente. Estou dando um secreto, ó. Estou ali em cima. Vamos ver. Vamos fazer uma brincadeira. Eita, estava aparecendo quase na câmera. Olha, eu esqueci que tem câmera em cima. Olha a letra. Minha letra virou um garrancho. Oxi, vai ganhar molde, hein? Vai ganhar molde. Só no final, vai saber. Dai, você é especial. Ah, só não, gente. Especial é minha mãe. Quem me colocou no mundo. Muito bem. Até aqui, tranquilo. Combinado? Gente, vocês têm que trabalhar daí. Eu trabalho daqui. Vocês trabalham daí. Para a gente poder fazer esse número de pessoas aqui crescer. Eu estou... Cadê os nomes, gente? Cadê os nomes? Compartilhei no Face. Compartilha lá nos grupos. Ok? Vou liberar um projeto completinho com tema de bebê. Para você é um projeto que é sucesso, tá? Sucesso. Então, vamos lá. Com isso aqui pronto, agora eu vou reservar. Até aqui não temos mistério, tá? Vamos agora aqui na cabeça. A cabeça é o diferencial dessa peça. Então, você vai pegar o molde. O molde é assim. Você vai riscar. Vai costurar aqui no meio. O que que é o meio? É a parte menos arredondada, tá? Costura aqui. Direito com direito. Abre. Ó. E vai ficar desse jeitinho. Você vai posicionar ele deixando aqui, ó. A sobrinha. Tá vendo aqui? Deixa essa sobrinha que é essa ondulação. Desse jeitinho aqui, ó. Ele tem que ficar retinho aqui nas pontas. Pega outro Microsoft agora. Direito pra cima. Tá? Peraí que eu vou pegar outro pedacinho de Microsoft, que esse aqui tá com uma marquinha. Ó. Vou pegar esse pedaço aqui. Peraí, gente. Então, acho que dá pra fazer aqui mesmo. Ó. Vou colocar aqui direito com direito. Ó. Tô vendo que tem meninas que estão marcando nomes aí dos dois colegas, hein? Ó. Isso aí, gente. Marca nome. Quanto mais nome você marcar aqui, mais chance dela vir pra live. Gente, eu vou ter que refazer aqui porque esse passo a Marisa fez pra mim, mas tá errado porque tá com uma marca do Microsoft bem no meio do rostinho. Então, peraí que a gente vai ter que refazer aqui. Não achei o fuso dos bichinhos. É de ficar louca. Gente, tem, ó. O fuso dos bichinhos estão dentro da... Pode perguntar. Como é que pesquisa fuso aí? Tá com que nome? É focinho. Focinho. Tem que botar fusa. Bota fusa. Escreve todos eles fusa. Fusa. Nareba. Nareba. Napa. A Carla tá aqui, ela vai escrever em cima. Lá no título de todos os fucinhos, ela vai botar fusa. Também. Fusa não. Falei brincando. Acho que é fuso. É fusa. É fusa. Fusa e fuso. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Vamos botar o quê? Fusa parece que... Mas a pessoa precisa pesquisar a prática. Mais ou menos isso. Então, ó. Vou riscar aqui a cabecinha. Bora usar aí, gabarito, pessoal. Olha só que facilidade. Não precisa ficar cortando molde. Perdendo molde. Tá vendo? Super facinho de fazer. Venho aqui, ó. Direito com direito. Ponho aqui. 110 pessoas aqui com os novos no YouTube. 80 likes. Bora lá. Falta 30 dedos duros aí, gente. E vamos pro Instagram, ver como é que está o Instagram. Então, vamos lá, ó. Posicionei aqui. Vou riscar pelo avesso. Bonitinho. Pego aqui minha cabecinha, ó. A parte que é menos redondinha é a parte que a gente vai costurar. E aqui a gente já vai fazer uma marcaçãozinha, que é onde a gente vai encaixar o fuço, tá? A gente já vem aqui e marca. Ó, vou marcar 8 centímetros. Vou botar 8,5. 8 centímetros e meio. Aqui onde eu marquei, eu vou pular a costura. Vou deixar uma aberturinha aqui, que é onde eu vou encaixar o meu fuço, tá? Então, vamos lá pra máquina agora. Sabadão, gente. O que vocês querem fazer? Vocês querem dormir até mais tarde ou 9 horas da manhã, 9, 10, ali a gente vai passar certinho. Querem ter um bate-papo com a data sobre mercado de trabalho de bebê, gente. Como é que anda esse mercado? O que tem de referência pra gente entender sobre tendências, né, Dana? Se eu falar com uma besteira, você me avisa. Como precificar? Falar de acabamento, de peças rápidas, que tem vendas rápidas também. O que mais vocês querem saber sobre esse mercado de bebê, gente? Fala aí pra mim, que eu vou printar o comentário de vocês e vou passar pra Dai. Ó, costurei aqui. Vamos cortar agora. Ok. Obrigada. Vamos riscar agora o restante da nossa cabecinha. Ô, Delita, esses projetos não são os 100 projetos que estão disponíveis lá no Clube Bonecar. Você pode entrar na parte de projetos, porque você vai ver os 100 projetos disponíveis pra quem conseguiu fazer a assinatura, porque fechou agora, não tem data certa pra voltar a fazer a assinatura. Esse bate-papo vai ser dentro do Clube Bonecar. Só que aí, quem tá no gratuito, quem tá no agulheiro, agulha e alfineteiro, né? Isso. Tá? Então, gratuito, o que ganha projeto todo mês, ganha o curso e o projeto todo mês. Todo mundo que tá cadastrado lá dentro vai ter acesso a essa aula. Ó, aqui agora, em volta, a gente vai cortar no risco, tá? A gente costura ali no centro, depois a gente corta aqui no risco, ó. E vai ficar assim. Aqui, ó, eu corto deixando um pescocinho, porque fica mais fácil pro meu acabamento depois. E aqui, eu já deixei a abertura, onde eu vou posicionar, ó. Tá vendo? Tem uma aberturinha aqui. Fiz um reverse, é onde eu vou encaixar o meu fuço, tá? Muito bem. É. Sabe o que eu acho legal que você faz tudo na máquina doméstica? A Terea Mimos da Mibotor aqui. Faço tudo na máquina doméstica. Tem uma máquina mais da hora? Tem, tem as máquinas industriais, que são as máquinas mais pesadas, mais poçantes, né? A Terea tem, gente. Eu tenho, mas eu costuro mais nessa aqui. A industrial eu deixo pra quem trabalha na produção lá em cima. Odelita, são os oito bichinhos dentro do combo de R$239,00 por R$79,00 em três vezes no cartão, tá bom? Gente, quem tá aqui no Instagram e quiser o link dessa super promoção aí, pagar R$10,00 em cada bichinho, no molde, no projeto, tem que escrever Eu Quero. Escreve Eu Quero, que vocês vão ver que vai receber aí na hora já o link disso aí. Carla, tá conseguindo alguma dificuldade aí? Conta pra gente. Eu sou assim, eu dou o problema, vocês arrumem a solução. Muito bem, ó. Então, agora eu vou posicionar. Agora sim, vou posicionar aqui, ó. Esse aqui tá o direito embaixo e esse aqui direito com direito, ó. Costurei, vai ficar essa sobrinha aqui e agora nós vamos alfinetar pra costurar em volta, tá? Deu pra entender até aqui? Comentem aí, vocês estão entendendo até aqui? Cheguei, cheguei. Ixi, gente, tá ruim, vocês não vão ganhar, não. Bastante, eu quero... Vocês não vão ganhar, vocês não vão ganhar, vocês não vão saber a senha. Olha que engraçado. Eu quero. Ah, ok. Aí tem gente que mandou eu quero no mensagem, não é mensagem, tem que ser digitado aqui nos comentários. Lá nos comentários. Quem mandar a mensagem não vai receber, tá? E outra coisa assim, a Sandra botou eu mereço, mas não vai receber, Sandra. Você pode até merecer. Eu quero. Mas você tem que escrever eu quero. Você pode escrever isso, eu quero, eu recebo. Você pode escrever o que você quiser, mas se não tiver eu quero, você não vai receber. Não vai receber. Vamos costurar agora, deixando aqui o pedacinho do pescoço, ó, aberto. Aqui a gente não fecha, tá? Pezinho de máquina, costurinha normal. Um pezinho de máquina normal. Eu acho que você voltou a máquina. Voltei a máquina? Eu volto ela de novo. Aí. Pezinho de costura normalzinho aqui. Mafei está nos vendo, acompanhando de casa. Beijo. Muito bem. Aqui, ó. Fiz a costurinha. Vou tirar. Vantagens de a gente fazer essa costurinha desse jeito, tá? A gente consegue modelar ela e deixar ela bem redondinha. E aí, quando tem essa sobrinha aqui, essa sobrinha é a parte da frente que vai projetar a carinha do nosso bichinho, tá? Vou cortar aqui com a tesoura de escalope, pra ter um acabamento bacana. Cuidado com os alfiretinhos aqui. Amor, um monte de gente no YouTube escrevendo Eu Quero. Tem que explicar. Que vão ter que dar uma corridinha lá no Instagram. Meninas do YouTube que estão escrevendo Eu Quero. Pra vocês receberem, vocês precisam ir lá no Instagram e escrever na live do Instagram, tá? Por enquanto, só funciona... Por enquanto. No Instagram. Tem que ir lá agora no Instagram e escrever Eu Quero, vocês recebem o link. Dessa super promoção e com super desconto. Olha aí, gente. A gente não vai ter projeto de graça hoje, não. De presente, não. Tem que bater a meta. Elayne Rufino, não é pra mandar pra mensagem. É comentário na live. Ó. Aí, agora, a gente vai desvirar. Ó, a Cleide já disse, já recebi o link. Então, escreve Eu Quero que na hora vocês recebem. Vocês estão recebendo aí? Me conte. Posso dar uma dica pro pessoal que tá no YouTube? Então, uns cento e pouco no YouTube. Corre no Instagram todo mundo. Que vai chegar a 200. Vocês liberam o projeto. Liberam o projeto, a gente volta depois pro YouTube. Mas vocês batem a meta do... Pra ganhar um projeto de presente no final da live. Ó. A audiência do YouTube cai. A você. A você. A você. A você. Se estragando as minhas estratégias. Vocês batem a meta da Nayana, gente. Falta 30. Ah, gente. 40 pessoas aqui que saem do YouTube e do Instagram. Vocês já liberam o projeto no final da aula. Vamos lá. Vamos usar o focinho com trava. Tá vendo? Aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Então, tem o pacotinho na loja. O pacotinho vai com cinco fuças, tá? Esse aqui é o tamanho... G. Eu trabalho com PMG. Três tamanhos. É o que eu uso pra praticamente tudo que eu faço, tá? PMG. Então, tô usando o G. Vamos ver se vocês vão ganhar, hein? Tá subindo aqui, ó. Mas, gente, mandando mensagem, eu quero. A gente não... Para de repetir. Já entendemos. Não entendemos. Que coisa. Ó. Naquele buraquinho que eu deixei, ó. Tá aqui o buraquinho. Encaixo. Ó. Ele aqui atrás. O pininho. Agora, eu encaixo a trava. Ele tem uma travinha. E a gente aperta bem essa travinha. E aí, depois que vai encher. E aí, depois que vai encher. Isso aí, Mólico. Pessoal, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Tem gente... Acho que a Lucianisa botou aqui. Se não me engano, foi ela também. Eu já tenho os quatro da Dai. Se eu comprar... Como é que eu posso fazer os quatro que a Carol fez? Gente, se você comprar os quatro que a Carol fez, vai dar cento e vinte reais. Mesmo com descontas que de quinze a vinte por cento, vai ficar o mesmo preço. Não é isso? Tô falando besteira. Não sei o que você tá falando. Carla, quanto tá saindo o projeto na promoção? O individual? Vinte e três nove nove. Calma, que isso é importante que a gente já comprou a sua coleção. Não recebi. Margarete, comenta. Eu quero. Se você comentar. Eu quero. Você vai receber o link dos projetos em promoção, tá? Eu quero dentro desta live. Dentro desta live. Depois que a live estiver gravada... Também. Também. Só não pode mandar mensagem. É, só não pode mensagem, gente. É pra fazer comentário. Gente, qual a promoção? Comprando os quatro bichinhos da Carol, dá noventa e cinco e noventa e seis, tá? Se você pagar setenta e nove e noventa, você vai ter os oito juntos. É melhor, já aproveita e compra o combo. Você vai pagar menos de qualquer jeito. Ó, vamos encher agora. Alain, você faz uma gentileza pra mim? Deu pra entender? Pega o ferrinho de passar que tá ali. Por favor, meu ferrinho. Onde tá? Tá aqui, ó. No móvelzinho. Pra me tirar essa marquinha. Deu pra entender? Eu expliquei? Deu. Ferro de passar. Tá ali, meu ferrinho. Ferrinho novo. Obrigada. Tô mexendo. A carinha dela vai projetar pra frente por causa da nossa costura, tá? Tereza Teixeira. Eu já comentei, eu quero e não recebeu o link? Você mandou mensagem ou escreveu aqui, Tereza? Eu tô acompanhando. Já testei várias vezes e tá ali. Aí, seu direct aí, porque se você escreveu... Eu quero. Não, eu quero. Quiero. Você considerou quero, Carlos? Eu quero. Eu quero. Eu também. Pra onde vai o link? O link vai para... Na conversa. O direct de vocês. Com fotinho e tudo deles. Tá? Tá tão chique. Então, vai lá no seu direct que tá lá no seu direct. Com certeza tá, Tereza. Você escreveu. Camarcia, vocês têm que receber lá no direct de vocês. Vocês sabem onde é o direct? É onde vocês mandam mensagem. A Tereza comentou certinho, né? Vai lá que tá lá no direct. Pra vocês aproveitarem a promoção e comprar com super desconto. Ó, vamos enchendo a carinha. Vai enchendo e vai modelando, porque lembra que isso aqui é um Microsoft, tá? Essa marquinha aqui eu vou apagar, que foi a marquinha que eu risquei do avesso. Daí, oito centímetros e meio da ponta. Isso mesmo, oito e meio da ponta. Da parte de cima, Cris. De cima pra baixo, tá? Da ponta de cima até embaixo. Quem aí já recebeu, meninas? Quem falou que não tinha recebido e recebeu? Vai comentando, porque a gente tá enviando. Ó, a cabeça tem que ficar bem firme, tá? O corpinho também. Então, você vai enchendo, vai modelando, ó. Pra ela ficar bem redondinha. E observe uma coisa, tá vendo aqui, ó? Ficou um buraquinho. Ó, aqui eu entro o meu dedo, tá vendo? Então, vou enchendo pras laterais. Sempre deixando aqui mais vazio no centro. Então, sempre modelando, ver se não tá mais pra um lado, mais pro outro. Pronto, ó. Parece uma bola de sorvete. Aproveita que segunda-feira acaba, gente. Pro brasileiro, deixa pra última hora. Ó, apaga aqui com o ferrinho. Ó, a carinha tá pronta. Ok? Então, agora a parte de máquina, nós já fizemos. A parte mais, pode voltar pra mim aqui. Deixa eu só desligar meu ferro aqui. Que eu tô muito besta com esse ferro. Vocês querem esse ferrinho? Vocês querem esse ferrinho? Vou pedir pro Alain trazer pra vocês. Ele esquenta, ó. Chega a sair fumaça. Ele esquenta bastante. Ó, ó que bonitinho. E o que eu gosto dele é que ele faz isso aqui, ó. Tcharam! Ó. Você pode usar pra passar assim também. Bonitinho, né? Pra viagem é bem legal. Muito bem. Agora, vamos começar a montagem. Eu tenho que combinar com mola, né? Quando eu vou me movimentar assim pra ele focar outra coisa. E eu acho que eu vou botar a calma pra guardar o projeto. Ó. Não tem meme? Entendi. Vocês ficam vacalhando comigo. Mas ok, vamos lá. Meu celular tá sem bateria. Eu não vou acompanhar os comentários agora. Ó, é lindo, sim. Junto com a mini tábua. A mini tábua tem, tá? A mini tábua. A mini tábua tem pra vocês. Eu tenho, eu tenho um desse, é ótimo. Eu tenho um desse, é ótimo. Um monte de gente tem desse. Ó, tem, né? Ó, tá vendo? Minha cabecinha tá pronta, bem redondinha. Agora, eu vou costurar a perninha. Então, como que a gente faz a perninha, gente? A gente vai vir aqui, ó. Vai pegar o plumante. Vai encher a perna. Vai levar o plumante lá na perninha. Alan, pega o meu carregador, por favor. Eu vou por aqui. Onde tá ele, senhor? Você sabe, não? Ele tava na tomada aí atrás do sofá. Já esteve lá no fogão. Ó. A gente vai encher aqui. A gente vai encher aqui, tá? Deixando sempre aqui, ó. Dois dedinhos sem enchimento. Então, meu enchimento tá até aqui. Enche aqui. Para. Vai lá na máquina e vai fazer uma costura aqui. Tá? Então, foca aqui agora em cima, mola, pra eu poder mostrar pras meninas. Pera aí, gente. Eu quero ver os comentários de vocês. Muito bem, ó. Vai costurar aqui depois de cheia e depois vai encher o restante do corpinho. Já tem o meu aqui adiantado pra vocês, ó. Vai ficar assim. Boa. Bem fofinho. Tranquilo até aqui? O que vocês acham? Alguma dúvida até aqui? Por favor, me dá outro carregador. Esse aqui não tá funcionando, não. Como não? Não consegui assistir pelo Instagram, então vem aqui mesmo. Está melhor, Ana Lira. Como é que você tá, Ana? Eu tenho esse ferro. Esse ferrinho é bivolt, Dai? Esse ferrinho é bivolt, gente. Eu já tô pedindo aqui pro fornecedor, gente. Também não consigo assistir ao vivo no Instagram. Então, gente, fica aqui. Eu vou mandar o link aqui pra vocês no YouTube, tá bom? Vou deixar fixado aqui em cima. Um minutinho. Assim que eu receber, eu já volto aqui. O número do Instagram tá subindo. Vambora, meu povo. Falta 28 pra liberar o morde. Mola aí. Eu acho que desconectou ali atrás. Vê pra mim, por favor. Muito bem. Tranquilo até aqui? Fácil, né? Então, vamos fazer essa orelhinha agora, ó. Vou dobrar essa pontinha da orelha. É com emoção. Joia, tô vendo aqui. Vou dobrar a pontinha da orelha aqui, de um lado. E vou dobrar a pontinha da orelha aqui do outro. Tá? Dos dois ladinhos. Aí, a gente vai pegar um fio de poliamida. Foi, 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 foi. Foi. A gente vai pegar um fio de poliamida e vamos costurar essa orelha na cabeça da nossa coelhinha. A Aline disse, eu já fiz essa coelhinha. A Aline, nós vamos estar em Bento Gonçalves, hein? Tem workshop lá no... Bento Gonçalves? Não, desculpa. Vou aí fazer uma besteira. Caxias do Sul, lá na Belo Pano. Isso. A Aline vai fazer a boneca Raquel. 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 Raquel, lá. Já fiz quatro leões com rabinho, três coelhos e um elefante. Só não vendi. Só não vendi o hipopótamo. Ó, gente. Agora a gente vai pegar a orelhinha da coelha e vai costurar. Então, vou fazer assim, ó, dobra a pontinha pra dentro, venho aqui e vou costurar ela aqui assim, ó. Mais ou menos um dedinho do centro aqui, um dedão, tá? Vamos colocar um dedão. Então, venho aqui, escondo o fiozinho aqui. E aí, vamos começar a nossa costurinha. Ó, pontinho à mão. Bem facinho de fazer, sem mistério. Junta sempre, procura juntar a costura da orelha com a costura da cabeça. Aqui, ó, alinhando, tá? As costuras. Pode embutir a orelha na cabeça? Pode. Porém, eu gosto desse efeito que dá meio dobradinho aqui. Acho que fica mais charmosinho do que ela retinha embutida, tá? Ó, alinho, costura com costura de um lado e do outro. Aí, nós vamos costurando. Aí, na sua casa, você vai fazer isso duas vezes. Fez uma vez, dá mais uma volta pra isso aqui ficar bem resistente, tá? Eu vou parar o meu aqui, mas aí você vai fazer duas vezes. Depois, eu volto aqui e termino. E agora, eu vou pregar a orelha do outro lado. Carla, tá aí? Eu precisava do fio de poliamida preto, que eu não tenho aqui. Tem lá em cima, tá? Vamos costurar a outra orelha, ó. Vou dar a mesma distância. A orelha não vai em chimento? Não, não vai em chimento, gente. Porque eu quero que fique caidinha. Se a gente colocar em chimento, ela fica muito dura. Carla, o kit da alcinha aí já acabou. Priscila tem um gabarito dos primeiros bichinhos. Agora, lançamos o segundo gabarito aí no carnaval, Carla. Deu aula e lançamos o gabarito. A pessoa perdeu a agulha. Gente, falta 14, 20. Vamos lá. 20, porque a pessoa tem 200 e aí... A gente vai liberar. Libera o projeto no final. Amor, eu acabei de perder a agulha que estava aqui. Aí na mesa tem um pacotinho com várias agulhas. Você pode pegar pra mim, por favor? Tá aí perto do mola, em cima desses livros. Ou tá na mesa da Carla. Obrigada. Não gostei de conhecer essa técnica de costurar as orelhas. Não? Então, tá conhecendo hoje. É, hoje. Ó, gente. Tamanho de agulha é bom pra fechar essas coisas. Essa agulha aqui, ó. Um pacotinho pra deixar aqui. Porque às vezes eu perco muita agulha. Essa aqui, ó. Número 8. Assim. A número 8. Tem lá no site pacotinho. Vocês perdem também a agulha? Agulha número 8, Carla, a Carla vai botar no banner, gente. Eu perco a agulha, que é uma daneira. Tô brincando. Isso também é bom botar no banner. Pode colocar. Essa agulha aqui é ótima, porque ela... Ela é fininha, mas ela tem um bumbum grandinho assim, sabe? Compridinho. É mais fácil de passar o fio. Que bom que você tá amando comprar os tecidos e o molde, Lídia. Seja bem-vinda, viu? Você vai na Mega, Lídia? Meninas, quem aí vai na Mega? Vocês já estão se preparando para Mega Artesanal? Que acontece daqui a alguns meses? Mega Artesanal, gente. Ó. Vamos costurar a orelhinha. Pontinho na orelha, pontinho na cabeça. Muita gente vai... Olha, gente. Faltam 75 pessoas para vocês poderem receber o molde de presente. Gente, agora é a hora que vocês marcam todos os amigos que vocês lembram aí. Clara, pesquisa a fuça. Fuça que vai aparecer todos eles para você, Clara. Ó. Ó como fica bonitinha a orelha. Tá vendo? Se você prende assim, ela arma um pouquinho, sabe? Fica caidinha. Fica muito fofinha. Muito bem. Costurei a orelha da minha coelha. Carla, hoje você vai me matar. Mas não tem importância, não. A gente tem crédito. Esqueci a florzinha de rococó. Rococó! Vamos aqui na pontinha da orelha dela, ó. Fazer um alinhavo para a gente fazer uma gracinha aqui, ó. Pessoal, eu estou mandando aí, gente. Escreve eu quero para mandarmos o link dos outros bichinhos da Mega Comércio. Mega desconto. E no YouTube, que não tem como mandar, eu já fixei nos comentários aqui o link até segunda-feira. Depois de segunda-feira, gente, de 239 vai sair 199. Ó, vamos fazer assim, tá? Uma alinhavinho. Estou usando fio de poliamida para ficar bem resistente isso aqui. E aí arremato aqui. Vai ter bigode na coelha? Vai. Meninas, bora encher essa live com muitos corações. Olha, gente, faltam pouquíssimas pessoas agora para vocês baterem a meta de vocês. Eu estou querendo dobrar a meta de vocês, mas vocês têm que bater a primeira. Bate 200 que eu já libero, gente. 15 pessoas, marcas, amigas, gente. Muita gente escrevendo, eu quero para receber aí o link do projeto com os oito e com super desconto. Vamos voltar aqui, ó, do outro lado agora. Obrigada. Tá no site? Eu vou confirmar a roda de quatro. Tá. Muito bem, ó. Fiz a pontinha da outra orelha. Olha que amorzinho que fica, que charminho que fica. Eu falei que eu ia fazer duas aulas, mas eu acho que eu fui muito ousada, né? Muito bem. Fiz aqui. Agora, nós vamos posicionar os olhos, tá? Então, para fazer os olhinhos da coelha, a gente vai pegar fio de poliamida preto. E no caso aqui, você pode usar ou um olhinho preto com trava, ou um olhinho desse aqui, ó. Que a gente vai usar, que é essa conta preta tamanho de oito milímetros, tá? Oito não, oitenta milímetros. Mas, para isso, a gente vai marcar a primeira posição, que vai ficar o olho. E aí, eu vou usar o auxílio da minha reguinha de simetria, tá? Alguém pode me socorrer? Estourou uma caneta ali, ó, dentro do meu negócio. Eu preciso usar a régua de simetria. Peraí. Achei outra. Toma, toma, toma. Não sei o que estourou ali. Não? Será que é fantasma? Eu acho que é fantasma isso. Ó, vou marcar aqui o zero. Vou marcar dois centímetros e meio de um lado, dois centímetros e meio do outro. Tá vendo aqui, ó? Ficou, turma. Acho que o olho ficou mais pra baixo. Tá? Vamos virar pra mim, né? Porque de cabeça é pra baixo. Será? Posso ter errado, hein? Posso ter errado. Eu acho que você tá errado. Eu vou medir da costura pra baixo. Vamos ver. Se é o meu olho ou se é o teu olho. Vou botar aqui, do zero até a costura, seis centímetros. Do zero até a costura, cinco e um pouquinho. Então, esse aqui tem que descer um pouquinho. Quem escreveu o Eu Quero, o link, é porque recebeu uma perguntinha que eu não tinha que clicar em um teste que eu quero. A Calma vai tirar isso. Tá legal. Mas quem recebeu só pra ver um teste que eu quero, dentro do comentário, e aí vai abrir pra você, tá bom? Como várias pessoas abriram, e outras que não clicaram no Eu Quero, não tem a ver pra clicar. Então, vocês já estão assim, olha, do fim da semana, tá tudo é pouco. Gente, eu olho aqui pra mim, tá torto assim. Pelo amor de Deus, mola. Ó aqui. Tá torto. Isso aqui é desse jeito, tá torto. Vocês não me enlouquecem, não. Que pra isso que eu fiz régua de simetria na minha vida. Aqui, gente, isso tá torto. Você tá com o zóio ruim. Sai pra lá. Quero não deixar meu coelho feio. Minha coelha é feia, não. Ainda bem que existe caneta fantasma, né? Ah, vai. Tá bom. Mas não tô fazendo nada abstrato, não. Dois e meio, dois e meio, é aqui. Eu falei aquilo tudo sem tá... Obrigado, mola. Pessoal, eu tô falando que quem recebeu até antes de agora, vai ter que clicar aí onde tá escrito Eu Quero pra abrir o conteúdo. Quem mandar Eu Quero agora, já vai direto aparecer todo o conteúdo pra vocês, tá bom? Lembrando, coraçãodepano.com.br, até segunda-feira, frete grátis, as compras acima de 250 reais. Agora tá certo. E mais um kit lindo de quatro tecidos ali fofinhos. Ó, gente, coisa linda que vocês vão ganhar de presente. Gente, ó, gente, que amor. Frete grátis mais presente pra vocês aí, acima de 250 reais. Que lindo. Gente, 199! Vocês vão bater? Será? Não, caiu pra 196. Ixi! Tá quase. Tem que dar 200 e ficar, né? Se der 200 e não ficar, também não pode. Ó, vamos agora costurar o olhinho. Agora que eu já acertei aqui a posição. Olha lá, ó, o povo faz de sacanagem com vocês. Ia bater 200, aí caiu. Nossa, eu tô vendo 192 aqui. É, mas tá, tá oscilando. Nossa, falta só daí. Agora entendi. Tá faltando só um. 193. Já testando pra fazer isso? Tava 199. 194, falta cinco. Chama o filho, a tia, o pai. 198. Não deixa, cara. Tá mais bonito daqueles aí, com certeza. 200, 200. Bateu 200. Olha lá, ó. Bateu? Não bate, não bateu. Bateu. Tá 199. Tirou print? Tirou print? Ele tirou print. Eu não vi, tô aqui olhando. Agora fica até o final da live aí que a Daniela vai falar como você vai ganhar o seu presente. Então, fica aí que eu vou falar como vocês vão ganhar o presente de vocês. 200! Muito bem! Aê! Ó. Fiz uma laçadinha. Prendi, ó. Com o fio duplo fiz uma laçadinha e prendi o primeiro ponto aqui. Agora passo a conta pelo agulhão e aí eu vou entrar aqui, ó, do ladinho e vou passar aqui pro lado. Minto. Vou entrar do ladinho. Presta atenção nessa dica. E vou sair aqui embaixo. Nada de passar pro lado não, tá? Presta atenção nessa dica, hein, gente? E você vai afundar aqui, ó. Entrei. Uma vez. Volto. Presta atenção na dica da Dai aqui, ó. Dica da Dai. Você nunca vai juntar a conta daqui pra cá. Se você fizer isso aqui, ó, vai fazer isso na carinha do nosso coelho. Eu não quero isso. Eu quero isso aqui, ó, pra ele ficar com cara de fofinho, tá? Pra ele ficar assim, você tem que puxar o fio pra baixo, não pra cima. Tá? Algumas meninas que estão no site agora, quer saber quem estão? Adriana Alvin, Graziele Schumacher, Patrícia Buenas, Júlia Pimenta, estão lá no site, passeando no site. Olha que legal, tem gente passeando no site. Ó, puxa pra baixo. Tá vendo como ele vai pra baixo? Volto aqui, ó. Saí bem aqui no finalzinho, tá? Sem pegar o Microsoft, só passando pelo plumante. Passo de novo. Passo na continha de novo. E vamos entrar lá embaixo, sem pegar o Microsoft. Eu tô saindo aqui, ó, só no plumante. Ó, minha agulha tá livre aqui. Gente, isso é uma super dica. Se eu fosse vocês, eu subia muitos corações. Porque isso é uma super dica. Nunca mais o seu urso vai ficar com cara de rato. É verdade. Nunca mais vai ficar com cara de rato se você fizer isso. Faça os seus bichinhos assim, ó. Puxa pra baixo. A carinha vai ficar redondinha. Senão fica igual o Caclantibis. Quem é do Caclantibis com os olhos juntos? Ó, de novo. Vou voltar aqui até ele firmar. Aí eu vou contar outro segredo pra vocês. De novo. Por isso que a gente tem que usar o fio de poliamida. Porque ele é bem resistente. Ah! Eu puxei demais. Dica boa é dica da Dai. Gostei desse nome. Ó. É o slogan. É o slogan novo que eu vou usar. O ideal aqui, gente, é fazer com o fio encerado, eu acho. Sabe? O fio de poliamida, ele ainda é fino. Porque a gente passa muitas vezes ele. E aí ele às vezes acaba desgastando um pouquinho. Pronto. Pronto. Gente, tantas coisas acontecem nesses bastidores aqui. Pronto. Agora daqui eu vou cruzar já pro outro lado. Eu não corto não, tá? Já cruzo aqui pro outro lado. E vou prender o próximo. Ó, passei na bolinha e pra baixo. Vamos lá, gente. Vocês vão ganhar. Vou falar a senha no final da live pra vocês. Calma que você vai abrir pra eles. A sua equipe de apoio aqui entendeu como é que você vai fazer. Você já liberou o projeto. Carla, você entendeu como é que você vai fazer? A Carla tá entendendo, já entendeu tudo. Ela já falou, buscar a informação. Só não dá pra fazer agora, não na live. Assim que terminar a live você vai conseguir, entendeu? Mas elas vão desabilitar, a gente vai mandar esse projeto pra elas. A Carla vai preparar, tá preparando a arte aí e a gente vai botar assim e terminar aqui. Dois juntos não dá, entendeu? Olha. Muito bem. Ouviu? Dois juntos não dá, já aprendeu isso? Os dois? Porque eu fiz o anterior? Dois juntos não dá isso. Ah, entendi. Mas da próxima vez eu consigo, né? Tá. Se for só uma coisa assim. Ok. Entendi, Zado. Muito bem. Ó, frete grátis de presença. Ó, meu Deus. Que coisinha mais fofa. Ó. Que coelhinho mais lindo, gente. Uma modelagem fácil, rapidinha de fazer e fofa. Você gostou dessa modelagem? Comenta aí. Comenta que você gostou. Como essa mulher é forte, é forte. Pois é. É a raiva, Luciana. O fio de polêmica. É a raiva. Às vezes de algumas coisas. É. Hoje foi um dia muito intenso. Vou te levar pra vacina. Eu tô muito forte. Vou te levar pra vacina. Como é o nome daquele lugar que faz os... O quê? Tomar vacina de raiva. Como é que é? Eu vou ficar quieta. Porque eu vou falar besteira. Vou arrematar aqui, gente. Ó, vamos voltar aqui pra aula. O Paula tá tentando saber. É melhor se a gente não falar. Ela já entendeu. Ela tá com raiva e ela já entendeu indireto. Ah, eu tô pensando raiva. Eu vou estar aí. Então... Ó. Passei aqui. Agora eu passo aqui, ó. Pela bolinha. Passo aqui. Passo aqui. Passo aqui. Passo aqui. E puxo. Ó. Arrematei. E... Vamos jogar lá atrás. Lá embaixo. Lembrando que os oito projetos juntos de R$239,00 tá saindo R$79,90. Ah, mas eu já comprei os quatro que a Daena fez lá atrás. Gente, mesmo com desconto, se você comprar os quatro da Carol, vai ser mais caro que isso. Então, entra lá. Compra R$79,90. Parcele entre eles. Você tem tudo junto. Os oito projetos. Muito bem. Carinha pronta. Tá. Só botar um pouquinho de plumante, porque eu tô sentindo que aqui tá mais vazio. Olha bem a sua peça quando você estiver modelando, pra ela ficar bonitinha, igualzinha dos dois lados, tá? Muito bem, ó. Deixei aqui no meio, fui modelando e deixando sempre uma abertura aqui no meio, tá? Coloco dois dedos aqui. Porque agora a gente vai transpassar o pescoço. Então, agora, gente, a gente vai pegar aqui o agulhão. Vai passar o fincerado. Transpassa o pescoço. Aqui. Você vai deixar um fio inserado, uma pontinha pra cada lado, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Dois fios, tá? E aí, a gente vai pegar com o agulhão um dos lados do fio e vai subir lá no centro da cabeça. Sobe aqui em cima, ó. Puxou. Puxei aqui. Vou pegar o outro ladinho e vou fazer a mesma coisa. Aqui é mais uma dica. Ó, mais uma dica da Dai. Mola, foca bem aqui em cima. Muito bem, ó. Passei o fio no pescoço, aqui. Passei pela cabeça. Então, tenho dois fios aqui. Agora, eu vou puxar isso, ó. Então, venho aqui e puxo. Quando eu puxo, o pescoço encaixa dentro da cabeça. Ó, tá vendo o acabamento que ficou? Perfeitinho. Pronto. Tá? Isso, a gente agora vem aqui e dá um nozinho. Não precisa apertar muito. É só pra fixar, pra ele não sair do lugar, ó. Encaixei aqui. Porque agora eu preciso vir aqui e costurar toda a volta com pontinho invisível. Bem facinho. Então, vou usar aqui o fio de poliamida. E a gente vai pegar uma agulha. Que eu perdi de novo, misericórdia. Pessoal, amanhã eu venho com a Anaia pra gente fazer o leão, tá? Por algum momento do dia. A gente vai avisar. E fica o convite pro sábado, dentro do Clube Bonecar. Vai ser a primeira live, live, bate-papo, aula ao vivo com a Dai. Onde ela vai falar conceitos do mercado de bebê. Vai falar onde buscar inspiração pra esse mercado, né, Dai? Ela vai falar, a gente vai falar com alguns canais do Instagram que são termômetros pro mercado infantil. Então, assim, vem pra dicas de venda, como vender, como expor. Também vai falar sobre precificação nesse mercado. Então, é impedível. Vamos post... Peraí, desculpa, amor. Deixa eu só pegar aqui, ó. Pontinho invisível. Acho que não tá mostrando, hein, Mola? Pontinho invisível entre a cabeça e o pescoço. Ó, cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Ó, pontinho invisível. E a gente vai aqui toda a volta costurando. Não tem mistério, ó. Bem facinho de fazer. Um ponto em cima, um ponto embaixo. Vai devagarzinho. Procura sempre manter a costura alinhada. Bem-vindo, bebê. Essa live é pra quem tem assinatura. Tem que fazer a inscrição. Mas hoje no clube só pode fazer a gratuita, tá bom? Então, entra lá. ClubeBoneca.com.br Faz sua inscrição lá no perfil gratuito e participa dessa aula. Pronto. Você vai fazer aqui duas voltinhas, igual eu falei da orelha. Pra ficar bem resistente isso, tá? Vou arrematar. Vou arrematar. Pronto. Agora eu posso tirar isso aqui de cima, ó. Isso aqui não me serve mais pra nada. Isso aqui foi só pra você posicionar o seu pescoço e fazer essa costurinha aqui em volta. Tá? Muito bem. Agora vamos prender o bracinho. Pra prender o bracinho, vamos usar o fio encerado e o agulhão novamente. Vixe, dá uma completa aqui. Ser cheio das graças, né? Voltamos, gente. Mola tá dando susto na gente. Ó, vamos usar agora o botão. Aí com o botãozinho, a gente vai transpassar o braço, ó. Encaixo aqui no braço. Passo com a agulhão de dentro do bracinho. Pelo botão. Tem que ser o agulhão mais fino. Esse agulhão não passa no botão. Pera aí. Vou trabalhar com um agulhão mais fino. Então, vou dividir. Vou dividir o fio. Ó, passei o fio. Vou deixar sempre uma ponta solta. Deixei essa ponta. Agora a gente vem aqui e transpassa pelo corpinho do nosso coelho. Ó. Cuidado pra não entortar. Puxo. Venho aqui, ó. E vou passar o outro botão agora. Pode bordar o roxinho pra bebê. Se for pra bebezinho mesmo, faz o roxinho bordado. É uma boa solução. Ou então, você pode usar o olhinho de trava, tá? Tem opção de olhinho de trava pra vocês também. É uma ótima opção. Ó. Aqui eu tô usando a conta, mas o olhinho de trava é ótima opção. Passo aqui e volto, ó. Esse tecido é um micro soft, gente. É um tecido antialérgico. É ótimo pra trabalhar com bebê. Com coisas de bebê. Aqui eu fiz o corpinho, né? Mas vocês podem, por exemplo, pegar essa cabeça e fazer uma naninha. Transformar ela numa naninha. Por o corpinho naquele quadradinho de tecido que a gente faz na naninha, tá? Ó. Amarro o braço. Amarrei. Pego o agulhão. Sempre vou fazer o acabamento do fio passando pelo corpo e transpassando o fio. Então, a gente passa aqui e corta aqui. Aí, agora, eu vou fazer o bigode da nossa coelha. Como é que a gente faz o bigode? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar o fio encerado, vai abrir ele. Tenho alguns aqui abertinhos. Ó. Vou pegar o agulhão e vou transpassar aqui na minha coelha. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ó, vou marcar aqui, aqui e aqui. Vou marcar do outro lado a mesma coisa, ó. E agora, eu vou passar. De um lado pro outro. Live dentro do clube, 10 horas no sábado? 10 horas no sábado. Ó, passei dois fios, tá vendo? Qual o tamanho desse botão, Dai? Esse aqui é o botão G. Pele de boneca G, né? É. Nós temos botões assim, gente, com tons de pele de boneca no site, pra quem não sabe. Pra aticular as bonequinhas e fazer esse trabalho que a Dana tá fazendo aí. Ó. Faço o nozinho de um lado. Puxo aqui, ó. E aí, eu vou fazer o nozinho do outro lado. Muito lindo mesmo, a Luciana botou aqui. Ó. Vamos fazer o outro agora. Vocês vão passar o fio deixando duas pontas pra cada lado, tá? Pra ele ficar com o volume. Ó. Misericórdia, passar o fio no buraco da agulha. Ó. Tá fácil, não? Agora, vamos entrar aqui. Vou fazer aqui. Amarro. Puxo. Vou amarrar a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Quem é de Portugal e quiser os projetos, precisa falar com a Sara Tunes, Ateliê. Ó. Acho que eu só vou pôr esses, não vou pôr mais não. Acho que assim ficou bom. Então, vou apagar essa marquinha aqui. Tá frio. Não apagou. Não apagou. Ah, é diferente. É outro projeto. Tamanho é diferente, proposta é diferente, corpinho é diferente, tudo diferente. Muito bem, ó. Terminei aqui. Agora, a gente vai pegar aquele coraçãozinho que a gente costurou, posicionar aqui, põe aqui, ó. Quando eu fiz essa coleção aqui, gente, foi um sucesso esse coraçãozinho na barriga. Foi um sucesso. Muita gente fez. Vocês conseguem ver essa referência nas peças de várias pessoas? Porque ficou muito fofo, né? A gente, em vez de precisar fazer uma roupinha, deixar lindo com a ideia do coraçãozinho na barriga. E agora, ó. Pontinho invisível, alfinetinho, pontinho invisível, um ponto na barriga, um ponto no coração. Pode colar? Gente, poder pode, né? Nós somos livres, graças a Deus, podemos tudo. Mas não devemos tudo. Se eu fosse você pra esse tipo de peça aqui, decorativa ou utilitária, eu não colaria. Eu costuraria, tá? Eu acho que perde muito o valor e o acabamento da peça quando aqui você entra com a cola. A não ser que você vá fazer isso aqui pra, sei lá, decorar uma vitrine, uma coisa que não vai ter utilidade. É realmente só decorativo ali, não vai ter manuseio, não precisa garantir uma qualidade. Mas do contrário, se é pra uso, eu te aconselho a costurar, tá? Tô apaixonada por essa coelhinha, amanhã a gente vai fazer um leão, gente. Se puder me envia o projeto, Sam. Posso? Claro, é só você... Ó, vai lá no site, coração de pano. Não, o projeto que ela vai ter que sair daqui de agora. Que projeto? Que você vai explicar no final. Ah! Esse aqui é o palanqueiro. Eu vou explicar, você vai, daqui a pouco, eu vou explicar como é que vai ser. Volta na live quando você voltar, que você vai ver, porque vai ter uma senha. Já escolheu a senha, Carla? Pode escolher a senha e me dizer qual é a senha. Carla que vai escolher a senha, porque eu tô boazinha hoje. Pelo que a gente falou, a senha vai ser a meio. Não é alguma coisa assim, né? Mas não é pra cá. Espera. Mas eu tenho que falar a senha aqui. No final. Tá no final? Tô quase no final. A Carla tá correndo quantas coisas pra conseguir fazer o negócio acontecer assim que terminado. Porque nós é desse. A gente inventa as coisas em cima do negócio. Eu coloquei um pingo de cola no centro e costurei o restante. Pode colocar também. Pode pôr um pouquinho de cola. Eu coloquei o alfinetinho, ó. E costurar o restante. Pode também. Pode também. No site tem combo dos tecidos para os bichinhos. Gente, o combo de tecidos que tem lá tem vários tipos de tecidinhos. Porque todos os tecidos vocês podem usar nos bichinhos, tá? Você pode usar o pluxo, o microsoft, o melton. Lá os combos estão com variedades de tecidos. Então aproveita. Porque você vai ter um pouquinho de cada e isso te dá mais oportunidade. Quer ver uma coisa? Eu devia ter feito aqui pra mostrar pra vocês. Eu poderia ter feito essa coelha aqui, por exemplo. Com a orelha de alpaca. Fica fofa, sabe? Botar textura na nossa coelhinha. Também fica linda. Bonita. Alô, um abraço, um beijo pra dar. E o gabarito fofo. E o gabarito fofo. Tá no site. Essa senha é pra quê? Pra vocês ganharem o projeto. O projeto no direct de vocês. Vai ter uma senha. Eu vou explicar como que vocês vão ganhar, tá? A partir de agora, nossas lives têm sempre uma novidade. Daí, se usar olhos com trava, eu consigo dar profundidade? Você precisa dar profundidade do lado pra ter espaço pra colocar a trava. Você vai colocar a trava. Depois, você vai pegar do lado da trava e vai puxar pra onde você quer. No caso, pra baixo. Entendeu? Você coloca a primeira trava. Travou. Depois, você vai com a agulha ali bem do ladinho. Empurra a agulha ali e puxa pra baixo. Ó. Muito bem. Vou arrematar o meu coração. Estamos quase acabando. Falta o detalhe da orelha agora. Ó. Acabamento. Vamos falar de acabamento? Esse braço eu esqueci de fechar, tá? Já vamos começar aí. Não esqueça de fechar o braço da sua boneca. Vou fechar. Vou fechar. Dica especial. Vou fechar dois palitos. Posso fechar o braço com cola? Não. Não pode. Não pode. Por que não? Por favor. Faça uma costurinha aqui. Não, porque não é uma resposta. Não, porque não. Olha o acabamento, gente. Como é que você vai botar cola aqui? Primeiro que cola não vai fechar. Você vai lavar, isso aqui vai soltar. Outra coisa. Vai ficar uma coisa dura aqui. A pessoa passa a mão aqui, tá? Aquele grumo de cola aqui. Não pode usar cola. Agulha e linha, pontinho a mão. Capricho no que você está fazendo, que você não vai se arrepender. Se você vender, você vai vender mais. Se você der de presente, a pessoa vai ficar feliz e vai te elogiar. É uma boa ideia, né? Para homem, usar um grampeador para fechar o braço. Está tudo certo. Não vou falar nada, não. Nem vou falar nada para você. É, claro. Não foi nem um monstro nesse arrepender. Eu acho que já lançaram esse novo coelho. Então, a melhor opção é costurar. Sim, gente. A melhor opção é costurar. É sempre mais seguro, mais bonito, mais bem acabado. Eu, particularmente, aposto nisso. Agora, vamos passar aqui um blushzinho? Porque blush é vida. No coelho e na gente. Se você sai de casa sem blush, você está começando o seu dia errado. Você precisa sair de casa com um blush no seu roxinho lindo. Que já é lindo e fica mais lindo com blush. Vem aqui, ó. Blushzinho rosadinho. Tira o excesso. Bochecha da coelhinha. Isso aqui é para dar uma graça. Claro, que depois vai lavar, vai usar. Isso vai sair, né? Vai ficar só fofura. Mas para você mostrar, vender, fazer foto, põe o blush. Eliana está internada e acompanhando a gente lá para fazer uma cirurgia. Boa cirurgia. Boa cirurgia para você, Eliana? Eliana. Boa cirurgia para você, Eliana. Oh, meu Deus. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, viu? Ai, muito bem. Aqui está pronto. Agora, a gente vai fazer um detalhe fofo aqui. Rosa, fulgia. Volta depois de ver essa live no final que a Ana vai orientar. Como fazer, você já foi liberado. Então, quem vê depois também vai conseguir ter excesso, tá bom? Agora eu vou pegar a minha linha, a agulha. Ela não tem boca? Eu vou pegar a cara. Não, gente. A coelha não tem boca. Ela não tem nenhum dos bichinhos. Ela não tem boca. Nenhum deles tem boquinha. Senão eles vão morder e aí vai ser perigoso. Não. Não é isso. Deixa eu explicar para vocês. Quando você faz bichinhos assim, você não precisa necessariamente ter boca. Porque o que você precisa quando você faz um bichinho para criança é ter um triângulo, tá? O que é o triângulo? Dois olhos e o nariz, tá? Ou dois olhos e a boca. Às vezes, não tem o nariz. É, tem bicho em bico, né? É. Ali de trás, por exemplo, o leãozinho, ele tem um jeito de pegar. O fulso. O fulso. Então, você não precisa, porque a criança, ela enxerga além do que a gente enxerga. Daí, como agora a sua agulheira no Clube Boneca, já tem esses projetos? Já tem esse projeto? No clube... Esse não. Eu acho que não, gente. Da Carol, eu sei que não tem. O meu, eu não sei. Ó, eu tô costurando com agulha e linha, essa rosinha aqui na orelha dela, ó. Olha que bonitinho que fica essa rosa. Dá e glitter é igual, blush é igual glitter, né? Depende, o Blu Alain não pega bem. Nem o glitter, nem o blush. Né, gente? Quem sabe a história do glitter sabe. O blush é igual vibra. Qual que é a história do glitter? Do glitter? Depois de conta. Você tem que atualizar a distribuidora? Não. Eu comprei uma tonelada de glitter pra vender. A Diana brigou comigo, eu comprei muito glitter. Aí eu falei, gente, quem comprar tal coisa, eu vou mandar glitter. Vamos botar glitter em tudo, vamos matar glitter. Glitter é vida. Aí ficou glitter é vida. Aí elas compraram só pra comprar o glitter, só pra ganhar o glitter. Aí ele vendeu o glitter, elas compraram o glitter só pra eu não brigar com ele. Entendeu? Porque ele se empolgou no carregamento de glitter que ele comprou. Você falou um número qualquer? É uma tonela dentro? Não, não. É um número qualquer. Ele comprou muito glitter. Mas não foi uma tonelada, foi muito glitter. Chegou agora que assisti, do começo termina, quando acabar vai ser liberada essa aula e você assiste. Mas você pode também ir pro YouTube, que eu acho que lá vai ficar aparente pra você antes do Instagram. Olha lá, a Giane falando. O Alan fala que glitter é vida. Pois é, até hoje o povo fala do glitter. O glitter está sempre na pauta. É, eu ouvi te botar aqui. Ó, costurei. A Carla Evaristo tem glitter até hoje lá. É. Vou arrematar aqui. E vou cortar. Aí agora a gente vai fazer o laçarote dela. Tá focada nela aqui, lindinha assim? Tá. Muito bem. Tá. Aí eu vou usar a minha fitinha. Vocês podem usar uma fita mais larga, uma fita mais fininha, do jeito que vocês quiserem. Passa aqui pela cabeça dela. E vamos fazer um laço aqui. Deixa eu medir aqui. Deixa eu medir aqui. Voltei, 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 voltei. Eu costuro tudo, pois aprendi com você. Que lindinha. Minha filha caçula até hoje fala em qualquer oportunidade que glitter é vida, como diz o Alan. Você está com o microfone. Você está com o microfone. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, vou fazer um lacinho aqui Tá me dando uma coça Tô fazendo hora pra Carla conseguir terminar o negócio Terminou, Carla? Ai, que coisa Posso liberar as palavras-chave? Ainda não Ai, gente, não tô gostando desse laço Eu quero um laço maior Peraí, não tô gostando dessa aqui porque ela é muito fina Peraí, não tô gostando, não tô gostando, então não adianta É, o pé dá, mas ali não Peraí que eu vou botar uma renda mais larga aqui na cabeça Vou botar uma renda de algodão Isso tudo é combinado, sabe? Só pra Carla conseguir terminar o negócio que ela precisa ali Vou pegar uma renda aqui Dessa aqui mais larguinha Olha esse carretel de renda que lindo, gente Você pode ter um carretel assim pra você Só pra chamar de seu Tcharam Essa aqui Vamos lá Deixa eu ver o que vocês estão falando Essa tá perfeita Oi? Não precisa colar, ó Tá vendo aqui? Ele tá assim porque eu não apertei toda a travinha dele Quando acabar a live eu vou com calma Eu venho aqui, ó Pego um alicatinho e dou uma apertadinha a mais Tá? Ele tem que ir até o finalzinho Eu não fui, deixei uma travinha mais solta Nada de colar, gente É só você apertar, bem apertado Tá? O meu não ficou apertado Eu vou contar o segredo pra vocês Quando eu coloquei Ele pegou uma dobrinha do pescoço Aí eu apertei bem apertadinho Mas tinha a dobrinha do pescoço Então ele não vedou 100% Quando eu puxei a dobrinha do pescoço Ficou a folga Entenderam? Mas aí depois eu pego o alicatinho e aperto Esqueça a renda Vou gostar mais Eu vou explicar um pouquinho O projeto Se nós colocarmos aqui pra pessoa comentar a senha Não dá porque a gente já fez a brincadeira do eu quero Não, amor Só fala o objetivo Porque depois É porque no próximo eu vou fazer assim Não Agora explica como vai ser só Acabando a live aqui Assim que acabar a live Coisa de um minuto A Carla vai postar Vai fazer um post Um post Com a imagem do projeto que você vai dar de presente Ela vai ter que escrever o que? Com a senha que você botou? Presente Então deixa eu explicar E aí vai ganhar Só que tem que ser um post Então vamos lá Presta atenção Calma Presta atenção na tia Que a tia vai terminar de fazer o laço Pra explicar como é que é o negócio Vocês querem ganhar presente? Se vocês querem ganhar presente Vocês vão prestar atenção bonitinha Pra todo mundo ganhar o presente Agora eu gostei Mas o presente não é pra escrever agora, gente Peraí, gente Que eu já vou explicar pra vocês Um monte de presente Ó, terminei E o pessoal do YouTube Tem que ser lá no Instagram Tem que ir lá no Instagram e escrever Vamos lá Olha que fofura que ficou, gente Coisa de cada vez Ó que fofura Vamos terminar aqui Mostrando a nossa peça Amanhã eu vou fazer a rifa dessa bonequinha linda Amanhã eu vou rifar essa com ele, hein Quem vai querer ganhar? Mas é amanhã, gente Eu tô falando de coisa de amanhã É amanhã de falar Ó, coisa fofa Olha que gracinha Fio encerado Gostaram da ideia? Gostei mais desse laço Eu também gostei mais desse laço, né Aquele tava muito fininho Muito pobre Aquele laço mais delicadinho Pra coisas menores Gostaram? Olha que fofura que ficou Amanhã nós vamos fazer o leão Tá? Hoje não Porque é muito detalhezinho Então amanhã nós faremos o leão Tá bom? Vamos lá Vou explicar pra vocês Como é que vai ser nossa brincadeira Eu vou falar a senha aqui pra vocês Quando acabar a live Vai ter um post A gente vai entrar com post No No Instagram Então quem tá no YouTube Tem que ir lá no Instagram E aí eu vou perguntar qual é a senha Quem assistiu a live qual é a senha Pra poder ganhar o projeto que vai estar disponível pra vocês Não Tá errado então Então você vai entrar ao vivo pra fazer uma outra live Não Não, não A brincadeira é Quem tá na live vai ganhar o presente Quem participar da live vai saber qual é a senha E vai ganhar o presente Essa é a brincadeira Tá, Carla? Então aí vai tá lá Qual é a senha pra desbloquear o presente Vocês vão lá e vão digitar a senha que é presente no post Automaticamente a gente vai mandar pra vocês Você digitou presente A gente vai mandar no seu inbox o projeto pra você baixar Não é no story Deu pra entender? É uma publicação assim que acaba essa live É um post Digite a palavra-chave Isso Que foi falada na live Isso Tá? E a partir de agora As nossas lives sempre vai ter uma palavra-chave E uma brincadeira com vocês Pra vocês desbloquearem algumas coisas Serão algumas brincadeiras Nem sempre vai ser um projeto Às vezes vai ser uma outra coisa Cada live é uma coisa diferente A ideia é a gente interagir Fazer uma bagunça aqui, né? E ser uma coisa bacana Tá bom? Gostaram? Vamos escrever nos comentários Quem não estava na live vai copiar É, vai ver os comentários e vai copiar Ué, mas aí ela não sabe se tá todo mundo certo Se tá todo mundo errado, né? Ela não sabe Mas a brincadeira é pra vocês, tá bom? Presente é a nossa palavra-chave de hoje Amanhã é outra brincadeira e outra palavra-chave Vocês tinham que ver a cara que o Alan tá fazendo pra mim Eu vou tirar uma foto e vou postar Faz essa cara Cadê o story? Fica aí Mota no story Peraí que eu vou lá no story agora Não, eu vou mostrar a tua cara Não consigo ir pro story porque eu tô na live Só sai da live Vai, senão a cara vai perder mais Pronto Eu vou postar pra vocês verem a cara que o Alan tá fazendo pra mim Ele não vai querer que eu poste a foto Vai tudo bem Então, deu pra entender, Alan? É isso que a gente vai fazer a partir de hoje, tá? Porque aqui é assim, é ao vivo Tudo se resolve assim Deixa eu ver o que vocês estão comentando Olha, temos 255 Gente, fofinho desse Dica, você pode diminuir esse molde aqui Já pensou diminuir ele e fazer piquititico assim? Dá pra fazer vários aqui, ó Né? Tem projeto com desconto lá pra vocês Mola, mostra lá aquela coisa linda que a gente preparou lá no canto Olha lá Todos esses projetos aqui Num combo pra vocês Por um super preço hoje Digita aí Eu quero pra você receber o link dessa promoção E já garantir o seu Né? Completinho O seu combo de projetos Pra você fazer esses oito bichinhos Tá bom? Além disso, também preparei um combo De tecidos Um combo dos combos Um combão É uma combi Sei lá que nome que eu vou dar pra esse negócio Um combaço Um combaço Um combinado de combo Aí tu faz um combo de tecido Que vai ficar uma caixa gigante E dá frete grátis Você quer quebrar a firma Não, eu sou uma pessoa boa Pois é, brincadeira Eu sou uma pessoa boa Mas tem que ter um combinho junto de presente, é isso? É o combão com o combinho na caixona Gigante Gigante Com 200 reais de desconto pra vocês que eu dei Tem 200 reais de desconto pra elas Não pode? Tem Não pode 200 reais de desconto Não é isso? É sim, não é, Carla? Ah, não Não é, Carla De 700? De 40 740 pra 599? Ah, é verdade Eu peguei só o 500 É, gente, ela é artesã Ela é de humanas, tá, gente? Eu só sei a coisa que eu vou fazer É, a parte de matemática Ela deixou pro João Pedro Eu peguei só o 500 100 e poucos reais de desconto pra vocês Tá bom Gostaram, gente? Se comprar os gabaritos, terão todos os bichinhos? Sim, Carla São dois gabaritos Pra ter todos os bichinhos É o gabarito número 1 e número 2 Tá, Carla? Essa fala é do meu netinho Eu sou, eu sou bom Eu sou uma pessoa boa Alain, isso se chama amor Entendeu, Alain? Isso se chama amor Gente, quem tá digitando presente Não é aqui Aqui você vai digitar Eu quero pra ganhar a promoção lá Presente no post oficial Que vai ter depois da live Vamos encerrar, então, essa live linda Agradecendo a você pela sua participação Ó, 250 pessoas aqui Que alegria Tem esse tudo de gente aqui juntinho comigo Né, fazendo essa aula nessa tarde Quero te convidar pra amanhã Amanhã, sexta-feira Vai ter aula de novo Vou confirmar qual é o horário Coraçãodepago.com.br Alain Carlson, você tem na agenda marcado Reunião designer do livro É, tô finalizando meu livro de... Mas é de manhã? 9 horas da manhã E a gente tem uma... Um compromisso Do João Que horas que é? 11 horas Tem que ser a tarde, então É a tarde? A live tem que ser a tarde Então a nossa live vai ser amanhã Às 16... Vamos botar às 17? Você quer fazer isso comigo? Porque a gente pode fazer no final do dia É, vamos botar às 17 horas Pra eles chegam no trabalho É, às 17 horas Tá bom, gente? Nosso encontro amanhã E nós vamos fazer o nosso leão Que é a coisa mais fofa Pra vocês Combinado? Qual é o site mais lindo, cheiroso Que você vai receber todas as suas comprinhas? Coraçãodepano.com.br Você que é de qualquer parte do planeta Terra Vou ter a alegria de mandar uma caixinha linda e cheirosa A gente ama mandar caixinha pra fora do Brasil Porque dá uma sensação gostosa Que a gente pode chegar em qualquer lugar do mundo Isso é tão gostoso A gente tá tentando ver pra extraterrestre também Pra Marte ainda não tô enviando Mas pro Brasil e pro mundo inteiro Mas pro mundo todo eu tô mandando Essa semana saiu caixa pra França Na outra caixa pro Japão Vai pra vários lugares do mundo Portugal Vai pra vários lugares Como que eu faço pra fazer uma compra Se eu sou de fora do país Pelo Instagram Pelo direct do Instagram Tem uma pessoa que atende você E aí ela vai te ensinar ali Como é que você vai fazer o seu pedido De uma forma simples e fácil Tá bom? Esse canal é pra atender você Que é de fora do país E a gente tem um prazer em mandar E pra você que tá nesse Brasilzão de meu Deus A gente usa o correio pra chegar até você Né? Tô sabendo que sábado vai ter algo especial Um conteúdo especial dentro da sua plataforma Explica aí pra gente terminar com isso Antes disso eu tô terminando de falar da minha lojinha Então pra mandar pro Brasil todo Com frete grátis Através do correio Comprinhas acima de 250 reais Você ainda vai ganhar presente E eu pago o seu frete Tá? Pode parcelar em até 3 vezes sem juros E a sua caixa sempre vai cheirosa Combinado? Coraçãodepano.com.br É a loja mais fofa de artesanato Completa pra você Muito bem Quero te fazer um outro convite Sábado a gente inaugura As nossas lives na nossa plataforma Sim, o Coração de Pano tem uma plataforma Chama-se Clube Bonecar Lá a gente inaugura a nossa live Eu vou fazer um bate-papo A respeito de mercado Vamos abordar o tema infantil Dentro desse tema bebê infantil Além de falar um pouquinho sobre esse mercado Como funciona economicamente Quero te dar dicas de produção Precificação Vou fazer um comparativo Pra você te ensinar A olhar o mercado Como você deve olhar Né? Vou falar pra você Que quer trabalhar com isso Quer ganhar din-din Quer fazer disso a sua profissão Algumas opções de caminhos Que você pode seguir Vou te dar algumas referências No Brasil hoje Que ditam tendências Para o mercado infantil Todo esse conteúdo Estará através de uma live Dentro do Clube Bonecar Tá bom? Ah, Dai Mas eu não fiz assinatura Do Clube Bonecar Não sou agulheiro Não sou agulha Não tem importância Você pode ir lá E se cadastrar gratuitamente Pra ter essa aula Né? Acesso a esse bate-papo Tá bom? Então não tem desculpa Tô perdida Não sei por onde começar O que que eu vou fazer Quero fazer artesanato Gosto de fazer Mas não sei o que vende O que não vende Gente, bebê vende O ano todo O tempo todo Nasce criança O tempo todo Neste país Ok? Ok, 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 ok Então é um mercado Superaquecido Então a gente vai falar Um pouquinho melhor Sobre isso Sabadão Alguma dúvida? Alguém quer perguntar Alguma coisa? Alain quer me fazer Um elogio em público? Quer aproveitar a oportunidade Querido? Quero, você é lindo De honrar a minha vida? Como você é talentosa Como você é O áudio dele Tá bem alto, né Mola? Como você agrega conhecimento Para as pessoas Como você é gentil Como você é uma pessoa boa Que dá frete grátis Presente E umas coisitas a mais Mas o que? É isso Muito bem Muito obrigado Viu meninas? Como vocês recebem Elogio do marido de vocês Para de ficar reclamando Que ele não fala Pede pra ele falar Pronto Recebi É isso, gente Muito obrigado Pelo dia de hoje Vocês não tem Nada pra perguntar Nada de dúvida Se comprar os gabaritos Terão todos os bichinhos Se comprar os dois Ó Muita gente no Youtube Tá escrevendo Eu quero Youtube tem que ser No Instagram Vai depois nessa live Lá no Instagram Escreve Eu quero que você Vai receber o link Lá na promoção Os projetos a 10 reais Dos bichinhos Isso aí A Jenny falou Aí se o Alain não obedece Exatamente Por que, gente? Eu sou um doce de pessoa Marida pra obedecer mesmo Eu sou um doce de pessoa Sou uma pessoa tão Tão simples Tão leve Tão 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 Um docinho de abóbora, gente Sou um doce de abóbora Meu doce preferido Mais saboroso que tem Com coco ainda Crocante Muito bem Tchau, gente Ó Beijos no coração de vocês Até amanhã Às 5 horas da tarde Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau